Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República defende que entidades do Sistema S devem realizar concurso público. O aperfeiçoamento profissional é uma modalidade de ensino que prepara as pessoas para o mundo do trabalho. Para ajudar na qualificação e na formação profissional de seus empregados, os empresários têm no Sistema S um forte aliado, formado por organizações criadas pelos setores produtivos. As entidades como SESI e SENAI oferecem assistência e cursos gratuitos em áreas importantes da indústria. Já o SENAI e o SESC têm atividades voltadas para o setor do comércio. Em recurso enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República defende que as entidades que integram o Sistema S devem realizar concurso público para a seleção de pessoal. Em 2012, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que isso não era necessário. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mesmo que o Sistema S não seja tradicionalmente enquadrado como parte da administração pública, é obrigado a observar seus princípios e regras, já que recebe verbas públicas.